ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Passageiro reage, assaltante acaba morto em micro-ônibus executivo na capital. Viatura da PM capota durante perseguição e quatro policiais ficam feridos. Dupla é presa suspeita de estuprar adolescente no careiro da Várzea. No esporte, Nacional e Rio Negro se preparam para o estadual com novos técnicos. E ainda, a decisão se jogo entre Brasil e Colômbia permanece em Manaus fica para quarta-feira. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está lá. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um assalto ao micro-ônibus do transporte executivo terminou em morte. Um assaltante foi morto e o outro baleado. Foi na avenida de Jaume Batista, na zona centro-sul da capital. O executivo, que faz linha para o Terra Nova, seguia a viagem pela avenida, quando os dois suspeitos, que já estavam dentro do micro-ônibus, anunciaram o assalto. Um levantou e anunciou o assalto e o segundo, que estava atrás também, anunciou o assalto. E quando eles anunciaram, o policial foi mais rápido e atirou. Com um simulacro, uma arma de brinquedo, os suspeitos já tinham roubado os celulares. Mas foram surpreendidos por um suposto policial, que também estava no executivo. Os tiros foram dados dentro do micro-ônibus. O motorista contou os momentos de desespero. Eu me abaixei e o cara levou os tiros. Inclusive, eu pensei que era em mim. Um dos suspeitos foi atingido na cabeça e morreu na hora. O outro levou um tiro no braço. O SAMU fez o atendimento no chão mesmo. A irmã do assaltante foi avisada sobre o que havia acontecido. O homem que atirou contra os assaltantes fugiu depois do crime. Mas quem não saiu do local foram os curiosos. Eram muitos. A tentativa de assalto aconteceu ao meio-dia. O executivo, onde os assaltantes estavam, ficou parado neste trecho e ocupou uma faixa da avenida de Jauma Batista. Por conta disso, o trânsito aqui na área ficou bastante complicado. Com apenas uma faixa para trafegar, os motoristas enfrentaram um congestionamento no local de pelo menos duas horas. O assaltante com o ferido já foi identificado. É Bruno Diogo Correia. Ele está internado no João Lúcio. O quadro de saúde dele é estável. E um militar morreu vítima de acidente de trânsito neste domingo, na Zona Oeste de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O acidente foi por volta das seis da manhã na Avenida Coronel Teixeira. O segundo tenente do Exército, Sebastião Borges Gonçalves França, de 24 anos, perdeu o controle do carro e bateu nesta árvore. A suspeita do Manaus Trans é de que ele tenha dormido ao volante. Segundo familiares, o jovem estava de folga e voltava para casa. O corpo dele foi para São Gabriel da Cachoeira, cidade onde o militar nasceu. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil e o Exército. E um homem foi assassinado neste fim de semana na Compensa, Zona Oeste da capital. Carlos André Silva Falcão, de 43 anos, foi esfaqueado em frente à casa onde morava. Segundo a polícia, o mototaxista Aloysio Fernandes suspeitou que a vítima teria furtado o celular dele. Foi quando Aloysio ameaçou Carlos e depois cometeu o crime. O mototaxista, que era conhecido na área, ainda foi linchado por familiares e amigos antes de ser preso. E também no domingo, na Avenida Timbira, Cidade Nova, um jovem de 22 anos foi assassinado com três facadas. Salatiel Mendes Pinto comemorava o aniversário. Ainda não se sabe a motivação do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Agora o esporte e as competições de vôleibol movimentaram a Vila Olímpica hoje. 50 equipes disputam vaga na final pelos Jogos Escolares do Amazonas. Julinha no banco. Ela e as amigas de turma e de esporte. Sempre torcendo para poder alcançar o time e a vitória. Nem precisava estar em quadra para encher o pai de orgulho. Ele já é sim fã e o maior incentivador dela. O jogo está muito bom. O La Salle se preparou bastante para os Jogos e acredito que eles vão sair vencedores não só desse jogo, mas também a final. Pais, amigos e colegas de escola estão nas arquibancadas. Em quadra, as meninas do vôlei, que tentam vaga na semifinal. O time de azul é o favorito. Deu para sentir isso desse lado daqui. Eles já são um time que já vem um bom tempo treinando, eles já tem um pouco de levantamento, a gente está sem levantamento aqui. E é isso, a gente está nervosa. Aí não está dando para jogar. No vôlei são 50 equipes. No masculino e no feminino também. São de escolas públicas e particulares da capital e do interior. As equipes estão vindo melhores, com nível técnico muito mais avançado do que os anos anteriores. Quem vence, garante vaga. Por isso tem tanta gente de olho, né? Finalizar as equipes, ainda mais agora que é a semifinal. Essa é só uma das modalidades que movimentam os jogos escolares do Amazonas. E o Rio Negro iniciou os trabalhos para o campeonato amazonense de futebol. A principal novidade deste ano é o comando da equipe, o ex-atacante Dodô. Quem conta mais detalhes para a gente é a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcelo. Há pouco menos de um mês para a estreia do Galo da Praça da Saudade no Barezão deste ano, o time está cheio de novidades. Uma delas é o Dodô como o novo treinador da equipe. O ex-atacante passou pelos times Fluminense, São Paulo, Santos, Botafogo e até convocado a jogar na seleção brasileira ele foi. Durante a apresentação, ele falou da expectativa e da responsabilidade de comandar o time. A gente tem que procurar fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível a termos de estrutura física que a gente precisa um pouco melhorar, dar condição para o atleta para que a gente possa realizar isso. Além de Dodô, o time vai receber 15 reforços. Oito já tiveram os nomes divulgados. O presidente do Rio Negro comentou sobre esse investimento que o time está recebendo e que pode fazer o Galo se reerguer e voltar a conquistar títulos. Essa questão de ser campeão é resultado de um trabalho, mas nós temos equipe em condições, essa equipe será incrementada com alguns jogadores locais, pela própria proposta de trabalho do grupo, mas o importante é que o Atlético Negro Clube vai disputar bem o Campeonato Amazonense esse ano. O Campeonato Amazonense inicia no dia 20 de agosto e no dia 24 o Rio Negro estreia logo no Clássico contra o Nacional, campeão da competição no ano passado. A partida entre eles deve ser realizada na Arena da Amazônia. Eu volto com você aí no estúdio. É, o adversário do Rio Negro na estreia do Amazonense, o Nacional, já iniciou a preparação para o campeonato e a equipe também tem novo técnico. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, é isso mesmo. E com a saída do técnico Wagner Benazzi, o novo nome já foi anunciado. É o Alain George. Ele chegou aqui no Nacional no fim do ano passado para ser auxiliar de Heriberto Cunha e depois virou auxiliar técnico de Wagner Benazzi. E agora ele tem a missão de comandar a equipe. E só para lembrar, três jogadores já pediram demissão. O meia Álvaro, o lateral Radar e o zagueiro Roberto Dias. E por enquanto não há outros nomes confirmados para sair. Mais ou menos 60, 70% desse grupo vai permanecer. Onde nós conhecemos bem, onde nós estamos com esse grupo há oito meses. Então nós conhecemos características de jogador, a conduta de cada um. E isso que nós vamos colocar em prática. E olha, depois de uma semana de folga, hoje o Leão da Vila retomou as atividades e eles já estão treinando para o campeonato amazonense. Pensar no futuro, né? Acho que o professor Alain já deu uma palestra muito boa onde colocou o que ele quer, né? Ser pensamento positivo, sempre buscando lá, já falando em título, falando em fazer um campeonato muito bom. É isso daí. Eu acho que jogadores que permanecer têm que se focar e fazer um bom campeonato, resgatar a confiança do torcedor. Isso que é importante. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco, dupla é presa, suspeita de estuprar adolescente no interior do Estado. E ainda, CBF e Ministério Público não fazem acordo. E definição sobre partida entre Brasil e Colômbia fica para quarta-feira. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho